Você já ouviu falar no granulomatose de veginis? É um nome bem complicado, mas pode ter certeza que tem muita gente que tem essa síndrome. Se você foi diagnosticado com ela, te convido para assistir o vídeo até o final. Já conta com o seu like, se inscreva no artrite, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo, que é de segunda a segunda aqui, com horários aleatórios. Deixe o seu comentário, a sua opinião é muito importante, gente. E não se esqueça também de compartilhar suas redes sociais, no grupo do WhatsApp, ou com pessoas que você conhece que possam ter alguma doença autoimune e reumática também, tá bom? Primeiramente, gente, vamos tentar entender o que é a granulomatose de veginin. Gente, a granulomatose com polianigite, antigamente chamada de granulomatose de veginin, agora é conhecida como granulomatose com poliagite. Ela é uma vasculite, gente, de origem autoimune, ou seja, ela é uma doença que cursa com inflamação difusa dos vasos sanguíneos do corpo, provocada pela sua produção inapropriada de autoanticorpos contra os próprios vasos sanguíneos. Ou seja, ela afeta todo o corpo, mas ataca principalmente os vasos sanguíneos dos rins, pulmões e vias respiratórias. O motivo pelo qual ocorre essa desregulação do nosso sistema imune, ela faz com que o nosso corpo comece a se autodestruir. Ainda é muito desconhecido. Então, a inflamação é a destruição dos vasos, acaba levando à restrição do fluxo sanguíneo para vários tecidos e órgãos também. A granulomatose com polianigite, gente, é um trava-língua, né? Ela é uma doença pouco comum, gente, afetando aí um a cada 30 mil pessoas. Ela é causada pela doença, essa inflamação é causada pela doença e produz um tipo de tecido inflamatório chamado de granuloma, que é uma espécie de tumoração microscópica em forma de granuloma. Daí esse nome todo trava-língua, né? Granulomatose de Végini. Os granulomas, eles destroem os vasos e impedem, assim, o aporte de sangue para os nossos órgãos, causando essa necrose de tecidos afetados. Se você não está familiarizado, gente, hoje está um trava-língua danado. Se você não está familiarizado aí com os conceitos da doença autoimune e vasculite, é sempre importante estar bem mais informado. Então, continua assistindo o vídeo aí até o final para você poder entender melhor. Em relação aos sintomas, pode ocorrer em qualquer idade, primeiramente, e vai afetar principalmente pessoas entre 30 e 50 anos. É mais comum nas pessoas brancas que em negros, tá? E ocorre mais em homens do que nas mulheres. A granulomatose com poliangite, ela é uma doença muito grave, tá? Que se não for tratada, ela apresenta uma taxa de mortalidade muito elevada. Então, antes do advento dos tratamentos mais modernos, com imunossupressores, a sobrevida média era de apenas 5 meses, sendo que 90% das pessoas falecidas com menos de 1 ano o diagnóstico. Por isso que é importante já começar o diagnóstico já no início, tá? Não é para assustar, gente, pelo amor de Deus. É só informação. O quadro clínico vai variar muito de pessoa para pessoa. Alguns apresentam doença restrita, acaba apresentando uma doença restrita a um único órgão, enquanto outras podem cursar com um quadro multissistêmico e muito dramático. Ela costuma iniciar, essa doença costuma iniciar, de uma forma indolente, ou seja, com sintomas leves e inespecíficos, como cansaço, perda de apetite, febre baixa e o desânimo. Os primeiros sintomas específicos costumam ocorrer aí nas vias aéreas superiores, como o quê? Com rinite, sinusite. O quadro pode lembrar-se de uma gripe, porém com a duração e sintomas muito maior. Depois de começar de um modo brando, a vasculite apresenta um rápido agravamento dos sintomas. A sinusite piora e não responde a nenhum tratamento convencional. A secreção nasal pode se tornar sanguinolenta e deformidades e oscerações dentro e fora dessa cavidade nasal pode surgir. O afetamento dos pulmões, nesse caso, é típico. Até 1 barra 3 das pessoas que cursam com lesão pulmonar apresentam um quadro brando. Os outros 2 barra 3, porém sofrem com uma doença mais grave. Os principais sintomas das vasculites pulmonar pelo VEGN são a tosse, a falta de ar e a especturação com raias de sangue. Em 5 a 10% dos casos, a vasculite das vias respiratórias é muito grave e leva a uma grande hemorragia pulmonar com uma maciça especturação de sangue. Se não for tratada essa lesão pulmonar, ela pode ser fatal. No caso da lesão renal, os rins são outros órgãos frequentemente afetados pela granulomatose de VEGN. A lesão típica é uma glomerulonefrite, necrotizante. Gente, muito trabalho, como vocês entenderam, né? O quadro clínico da glomerulonefrite, gente, pelo VEGN, ele se caracteriza por uma insuficiência renal. Então, ou seja, essa síndrome, ela acaba se caracterizando por uma insuficiência renal aguda e acaba manifestando, assim, por uma rápida e súbita elevação da creatina associada a uma hipertensão arterial e hematura, que é o sangue na urina, tá? A vasculite renal, ela leva à destruição do tecido funcionante dos rins e, se ela não for tratada a tempo, torna o paciente dependente do quê? Da hemodiálise, tá bom? Não é incomum afetar simultaneamente os rins e os pulmões, chamado de síndrome pulmão-rin. Porém, o paciente apresenta aí uma... Ele se apresenta aí uma especturação sanguínea, né? O paciente acaba apresentando uma especturação sanguínea associada à hematúria ou elevação súbita, como eu falei, da creatina granulomatosa de VENISH, que é um dos principais diagnósticos diferenciais. Além dos sintomas que eu falei, respiratório e renal, pode ainda afetar diversos outros órgãos. Vasculite da pele, que pode se manifestar como bolhas, erupções, úlceras e hemorragias. Artritis, lesões neurológicas do sistema nervoso central e dos nervos periféricos. O afetamento dos ouvidos também é comum, podendo levar ao tite e perda da audição. Os olhos também podem ser afetados cursando com conjuntivite, lesões do nervo ocular, oclusão da artéria, da retina e outras lesões também. Na verdade, gente, qualquer órgão ou sistema pode ser afetado pela vasculite, tá? O que foi falado aqui são manifestações mais comuns, tá bom? Em relação ao diagnóstico, através das análises de sangue, é possível detectar um alto anticorpo típico de VEGENE, chamado de alto anticorpo anticitoplasma de neutrófilo, ou simplesmente ANCA. A presença deste alto anticorpo é muito importante para poder diagnosticar uma vez que o mesmo está presente em até 90% dos casos. Porém, sozinho não é suficiente, tá bom, gente? Para se fechar o diagnóstico da síndrome, é preciso uma biópsia, remoção de um pedaço do tecido afetado, para uma avaliação microscópica, tá bom? É biópsia... É biópsia da nasofaringe ou da pele, que são mais fáceis de ser realizadas, mas nem sempre há aí uma lesão visível para poder se obter essas amostras. Muitas vezes é preciso lançar a mão de procedimentos mais invasivos para poder realizar essa biópsia do pulmão ou dos rins, tá? O tratamento, como se trata de uma doença de origem imune e potencialmente muito grave, o tratamento é feito à base de imunossupressores muito forte. Não existe uma cura, tá, para a granulomatose, mas, porém, a história natural da doença mudou muito nos últimos 20, 30 anos, né? Os principais remédios usados são os corticoides, em doses elevadas, e a ciclofasfamida. Outros remédios que também podem ser usados são a ileflunomina, o metotexato, o rituximabe, entre outros. O uso do antibiótico, o bactrim, por motivos ainda não bem esclarecidos, também aparece a ajudar bastante no controle da doença, além de prevenir, óbvio, as infecções do oportunista pelo imunossupressão. Nos casos bem mais graves, com rápida perda da função renal e hemorragia pulmonar, indica-se a realização da plasmafese, que é a remoção imediata do excesso de alto anticorpos circulantes, tá, como atuais drogas imunossupressores. Então, cerca de 75% dos pacientes, eles conseguem atingir a remissão completa da doença, né? Desde 30% apresentam recaídas ao longo do tempo, necessitando retorno lógico da imunossupressão. Se antigamente mais de 90% dos pacientes faleciam no primeiro ano, hoje em dia a mortalidade em 5 anos é menor que em 20, ou seja, hoje em dia o tratamento está bem mais avançado. Por isso que é importante o diagnóstico o quanto antes, tá bom, gente? E é isso. Espero muito ter ajudado, tirado alguma dúvida em relação à granulamatose de Végeny. Comente aqui embaixo se você já foi diagnosticado, como que está sendo o tratamento. Lembrando que os vídeos aqui do artrite, gente, não é para assustar, não é para causar pânico nenhum. São só informações que podem ajudar a agregar as suas consultas. Lembrando que nem todo mundo vai ter o mesmo sintoma, tá, gente? Pelo amor de Deus, cada organismo reage de uma maneira diferente, tá bom? Comente aqui embaixo, dê sua opinião. É muito importante o seu comentário, o seu like. Parece até chato, né, gente? Com a dora falando assim, né? Mas ajuda muito. Eu peço muito que vocês me ajudem aí deixando o seu like, se inscrevendo, comentando, curtindo. E também procurando mostrar o canal e também mostrar nos vídeos, compartilhando nas suas redes sociais, no grupo do WhatsApp. Ah, eu conheço uma vizinha que tem isso, que não sei o que. Mostra o canal, mostra o vídeo. É muito importante a sua ajuda aí nas divulgações aqui do artrite, tá bom? Segue nas suas redes sociais. Tudo aqui embaixo, lembra que eu falei para vocês. Tem até o grupo do WhatsApp. Vamos lá participar. Está aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Ah, comente aqui embaixo qual vídeo você quer que eu faça sobre qual doença autoimune, qual doença crônica. Que eu procuro te dar sempre uma força, tá bom? Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo artrite hematóide. Muita lenda, juntas. Tchau, tchau, gente. Tchau, 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 tchau.